No tag de volta galera, plantão da noite né, entrando na madrugada agora Cara, tem o nome de um treinador que já está aí na mira do Grêmio, mais um entrou na mira E nos bastidores percorre esse nome, eu vou falar aqui para vocês agora Mas antes de começar esse vídeo galera, por favor vai lá na aposta ganha que tu não vai te arrepender A aposta ganha é braba demais e eu tô precisando bater uma meta com eles Então até o final desse mês, preciso aí bater um número muito alto de cadastros Eu conto com o apoio de vocês, vai lá, te cadastra mano, te cadastra na aposta ganha Peço aí a gentileza para vocês, o link está aqui no comentário fixado e também tem o QR Code na tela Lembrando, a aposta ganha também, tem saque rápido via Pix, tem as maiores cotações do mercado E tu ganha 5 reais só de te cadastrar, irmão Então vai lá, corre, faça boa que tu vai me ajudar demais Tamo junto? Cruzado a vídeo rapidão então, dessa madrugada de terça para quarta Na verdade é quarta-feira né, dia de jogo do Grêmio, dia de Grêmio Flamengo Então temos um nome Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, trouxe esse nome aí para nós Que é de Voioda, Voivoda né, como vocês prefiram chamar O técnico do Fortaleza é o principal nome que percorre hoje dentro dos bastidores do Grêmio Para 2024, caso de fato o técnico Renato Portaluppi não permaneça Que já estão trabalhando com essa possibilidade que é muito próxima de acontecer De Renato Portaluppi não ficar no nosso Grêmio Então com isso o Voivoda poderia ser então o técnico do Tricolor Inicialmente é um sonho da direção gremista porque ele é um baita treinador A gente sabe disso, é um baita treinador Faz um ótimo trabalho no Fortaleza O técnico argentino, ele ganha hoje em torno de 790 mil reais mensais Hoje o Renato, com todos os seus ganhos Ele recebe em torno de 1 milhão e 200 Então essa é a informação Vocês aprovariam a vinda de Voivoda para o Grêmio? Comenta aqui embaixo E não te esquece, deixa o likezão, te inscreve no canal E já vai lá na Aposta Ganha, link no comentário fixado para me ajudar Tamo junto, até o final do mês preciso bater essa meta E tu vai me ajudar sem precisar gastar nada É só se cadastrar de graça, gurizada Mano, de graça, sério, de graça Só preciso disso aí para vocês me ajudarem Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo Valeu, falou e fui